Falar ao celular enquanto dirige. É verdade que passou de média para gravíssima? Bom, é o seguinte, o artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu inciso 6 que falar ao celular enquanto dirige é infração média. E isso falar ao celular com o celular conectado ali a fones de ouvidos, a pessoa usando o fone de ouvidos. Aí é média, continua a média e vai continuar a média. O que acontece é que a Lei 13.281, que vai entrar em vigor em novembro, foi sancionada recentemente. Incluiu no texto do inciso 5, desse mesmo artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro, o seguinte, lá no inciso 5 fala sobre dirigir o veículo usando apenas uma das mãos. Se porventura esse dirigir o veículo usando apenas uma das mãos se caracterizar pelo fato dele estar segurando, manuseando um celular, aí sim vai ser infração gravíssima. Mas a infração média continua. É o inciso 6, onde eu falei. Está dirigindo, falando ao celular com fones de ouvidos ali. E se estiver manuseando o celular, é o inciso 5, aí é gravíssima. E lembrando que se porventura o seu celular se conecta com o multimídia do seu carro, onde você consegue falar, atender, tudo sem tocar no telefone, sem mexer com o telefone e sem precisar de usar fones de ouvido, aí nem infração é. Ok? Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, compartilhe o vídeo e deixe seu joinha.